Acabou Finges, estás no teu mundo Ou será que finges Eu já salto, eu estou no tempo Não vale a pena esperar Tanto tempo investido em ti Para agora acabar assim Para mim é que tu não estás Não digas todas as coisas ou pensas mais Ou mesmo que inventes Algo que eu nunca fui Para mim é que tu não estás Já não vou voltar atrás Não sofro mais, não, não tenho tempo Até gostei de ti mas foste um contratempo Sinceramente, porquê que insistes? Não percebes que eu te amo Tanto tempo investido em ti Queres o milho? Andei cá com a dote, filha Andei cá Nunca fui Nunca fui Yeah Para mim Não, não consegue ter com a dote Já seme administrar Já me senti o quidra Já me senti A sua leva Não consegueион Para mim tanto me faz Para mim tanto me faz